Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo aqui da playlist Harmonia. Hoje eu escolhi When the Sands Go Marching In. É uma canção tradicional americana, mas tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Então, bora lá! Primeira coisa, eu vou tentar cantar, mas eu tô assim, muito gripada, então eu quero dois likes, tá? Um por eu tá aqui, outro pela gripe, por eu tá forte e firme aqui. Vamos lá! Ré, ré, fá, sol, lá, ré, fá, sol, lá, ré, fá, sol, lá, fá, ré, fá, mi. Parou! Eis aqui a cadência, ó. E aí, como é que soa pra você? Suspensivo ou conclusivo? Suspensivo, boa! Então, isso aqui é uma semicadência, portanto, isso é uma dominante. Fá, fá, mi, ré, ré, fá, lá, ré, lá, sol. Isso é uma frase? Ainda não, não tem uma parada definitiva. Fá, sol, lá, fá, mi, mi, ré. Chegou onde eu queria. Chegou em ré. Ré é conclusivo, primeira nota da escala. Aqui nós temos cap. Então, já temos a primeira organização da música bem clara na nossa frente, né? A gente tem os primeiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito compassos, fazendo uma semicadência. Portanto, parei na dominante. Depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito compassos, mais oito compassos aqui, parando na tônica, dando uma sensação conclusiva total. Cap. Portanto, o tema tem dezesseis compassos. E agora? O que eu vou fazer? Bom, eu vou analisar rapidamente o motivo, tá? Como é que ele fez. E depois, a gente vem falando um pouquinho da análise harmônica. Então, ó. Pá, pi, pá, pá. Opa, estourou aqui. Pá, pi, pá, pá. Pá, pi, pá, pá. De novo. Pari, pá, pá. De novo. Pari, pá, 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 pam, pim, pam, pam, pam. Parou. Percebe que isso aqui repetiu só três vezes. Uma, duas, na terceira ele modificou, ou porque ele acelerou para querer cadenciar. Depois, papira-pam, papim-pam-piram. E volto com a ideia, ó. Parapam-papim-papá. Bom, a estrutura botífica está muito bem posta e eu percebo também que essa primeira apresentação está falando principalmente o arpejo, né? Eu estou aí em Ré Maior de propósito. Ré, Fá, Lá. Ré Maior. Aqui, Ré Maior, tônica. Ré, Fá, Sol. Esse Sol, nota de passagem. Então, vamos lá. Nota de passagem. Ré, Fá, Sol, Lá. Depois. Ré, Fá, Sol, Lá. Tudo Ré. Ré, Fá, Sol, Lá. Posso ficar tudo em Ré. Tudo em Ré. Fá, Ré, Fá, Mi. Se eu quiser prender esse Ré daqui, até aqui, eu posso. só tem as notas do Ré. Só tem as notas do Ré. É bom? Bom, dá para melhorar, né? Mas a gente vai pensar o que podemos fazer aqui para variar um pouquinho. Mas nesse Mi, é lá. Vou fazer o básico primeiro. Fá, Fá, Mi, Ré. Uai? Fá, Mi, Ré. Fá, Ré. De novo. Olha o Ré. Fá, Fá, Mi, Ré. Ré, Fá, Lá. De novo. Tudo Ré. E agora? Lá, Sol. Percebe que esse Lá, a gente ouve como uma dissonância. Lá, Sol. A nota real é o Sol. Esse Sol, a quarta nota da escala, é subdominante. Primeira vez que eu vou para algum lugar diferente. Sol, Fá, Sol, Lá, Fá. Muita gente pega esse Lá, Fá. Ele vai pensar Lá, Fá, Ré. Então vai falar que é um. Lá, Fá, Mi, Mi. Dois da escala, indo para o 1, dominante. Então vai vir aqui, Mi, Mi, Ré. Ok. Dá para encarar essa harmonização? Claro que dá, né? Então vamos ouvir. Depois a gente vai incrementar um pouquinho, para a gente entender. Ré maior. Ré maior. Ré maior. Ré maior. Lá maior. Aqui é tudo Lá maior. O Ré cai aqui. Sol maior. Está vendo? Ré. Lá. Ré. Pronto. Então, veja que você tem pouco movimento, né? Pouca coisa. Nossa. O que eu posso fazer aí? Vejamos. Se eu tenho um monte de compassos repetindo a mesma melodia e fazendo a possibilidade de manter a mesma função, a mesma tônica, eu posso trocar o acorde. Então, existem outros acordes que têm função de tônica. Por exemplo, se eu vou aqui, eu posso pôr pelo menos aqui um Si menor, ó. Que é relativo de Ré e me daria um saborzinho diferente. Eu estou gripado pra caramba, hein? Vamos ver. Ó, o Si menor. Lá maior. Está vendo? Agora, continua Lá. Fá, Fá, Mi, Ré. Ré, Fá, Lá, Lá, Sol. Eu quero chegar no Sol, quarto grau. Então, nesse trecho, eu posso inserir uma dominante secundária. Esse aqui, eu vou sair do 1 e vou para o quinto do 4. E chego no 4, ó. Fá, Lá, Sol. Vamos experimentar? Agora, ó. De novo. Ré maior. Ré maior. Si menor. Lá maior. Ré. Está vendo? Ó, dominante secundária. Sol maior. Quarto grau. Dá para fazer mais alguma coisa? Ah, vamos lá. Isso para a gente não incrementar, não deturpar muita música, né? Veja aqui, ó. Entre esse e esse, eu posso fazer quarto grau maior. Posso fazer mistura de modos, ó. Quarto grau menor, que dá uma pitadinha legal. Isso aqui não muda. Ah, foi para o Dó menor. Não, você não foi para Ré menor, você não foi para lugar nenhum. Você só pegou de empréstimo modal o quarto grau do modo menor, de Ré menor. E dá um sabor legal. Vou pegar do Ré 7, ó. Sol maior. Não é não, Sol menor. Então, Sol maior. Sol menor. Última possibilidade é você ver isso da seguinte forma, ó. Esse acorde é uma pré-dominante. Uma pré-dominante perde uma dominante. Então, ao invés de pegar Ré aqui, você já pega o Lá, Sus, né? Então, isso aqui já vai soar Lá maior. Alguns vão cifrar assim, ó. Ré com baixo em Lá. Ré com baixo em Lá é dominante, na verdade. E vai chegar na tônica. Funciona super bem. Por quê? Porque dá a L uma função harmônica bem definida. Observe outra vez do Ré maior em diante, ó. Sol maior. Sol menor. Então, Sol maior. Sol menor. Ó, dominante. A Ré. Beleza. Agora a gente vai ouvir a versão dessa música. Lembrar desse motivo. É pra só lá. Hum. Solta aí, produção. Ouça isso. Nossa. É pra juízo? Não. 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 Ele só pegou. Esse, esse primeiro motivo. Que pelo amor de Deus. Só tem uma notinha de passagem. Um arpejo. Ré façou lá. Ok. E fez essa música. Que foi sucesso. The number of the beast. Iron Maiden. Iron Maiden. Desculpa aí. Iron Maiden. Ok. Curtiu esse vídeo? Então me dá um like por eu estar aqui. Outro like por eu estar gripado e querer que eu melhore. E espero vocês semana que vem. Um grande beijo. Tchau. Tchau.